Opa! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo tutorial aqui do canal Gêneros WP Me chamo Elivelton Drey e o que você vai aprender hoje aqui é algo fantástico Hoje eu vou te ensinar como criar categoria pelo front-end É isso mesmo, você vai aprender a criar um formulário Permitir que você ou que seu usuário crie categorias no seu site Direto aqui pelo painel front-end Aqui eu tenho esse exemplo, criar categoria E aqui abaixo eu tenho aqui, categorias de imóvel Certo? Aqui se perceba que eu até estava fazendo alguns testes Superteste 15, Superteste 2, Aula Top 4 E agora eu vou adicionar uma categoria Então por exemplo, vou colocar a categoria quinta-feira Criar E aqui ele vai dar um redirect to page E aqui ele me adiciona a categoria quinta Tá vendo? Quinta-feira Então isso é super útil, cara Se você está criando um formulário de permitir que a pessoa cadastre um imóvel Que nem nesse exemplo aqui ou qualquer outra coisa Se você não tiver a categoria do seu banco de dados Você pode permitir que o usuário crie essa categoria Isso aqui inclusive foi sugestão aí de um futuro aluno do gênero do WP Ele me chamou no WhatsApp, estava com essa dúvida Eu achei super interessante, resolvi gravar Para ajudar não só ele, mas para ajudar também outras pessoas Ok? Se você curtir esse vídeo já se inscreve no meu canal Ativa aí o sininho das notificações Para isso, para fazer isso aqui A gente vai somar também o chat GPT aí Para gerar um script para nós E você vai aprender aqui tudo na prática Beleza? Não se esquece de deixar o like, comentar, compartilhar E me ajudar aí a prosperar esse canal Ok? Bom, sem mais delongas Eu vou aqui para o painel administrativo do WordPress E para fazer isso Primeiro passo, a gente vai criar um formulário Então eu vou vir aqui em JetForm Builder Deixa eu achar aqui JetForm Builder Adicionar novo E aqui a gente vai criar um formulário Eu já até tenho um criado, mas eu vou fazer um contigo do zero Então você vai dar um nome para ele Você pode colocar assim Criar Permitir Criar Categoria Um exemplo, né? Aqui em esse campo de Raiden Você pode remover Ele vem por padrão Campo de texto E o botão você pode Pode deixar Aqui o nome É legal Permitir criar categoria Eu posso utilizar ele aqui no label E aqui no name Esse name aqui Você precisa colocar um name Que você se recorde depois Porque ele vai entrar no script Que a gente vai fazer Ok? Então eu vou colocar aqui Terms Certo? Terms Eu não vou publicar esse formulário Para ele não dar conflito Com o que eu já tenho Mas eu vou te mostrar na prática Como eu fiz Ok? Então você vai puxar aqui No campo de No campo de De text Você vai colocar Aqui no name Você coloca Terms Ok? Se você colocar outro nome aqui Eu vou te mostrar lá no script Onde você tem que alterar Feito isso Aqui no botão de submit Você pode colocar o nome Que você quiser Ou seja Criar Categoria Ó É só isso Ok? Aqui você vai vir aqui Em jetform Vai descer até o final Aqui em post submit Actions Ele tem aqui Send e-mail Por padrão A gente vai mudar Para Callhook Que a gente vai fazer uma chamada Lá no código Que a gente vai colocar No nosso site Então você vai vir aqui Na ação Você vai clicar no lapizinho E aqui onde é que está Hook name Você pode colocar assim Criar categoria Ou create Create Terms Eu gosto de colocar assim Em inglês Porque daí Ele não é Muito dificilmente Ele vai dar conflito De slug Às vezes você está criando Um sistema Se você coloca aqui Padrão assim Categoria Por exemplo Lá na frente Essa slug Dá conflito com outra E até você identificar Ela te dá um trabalhão Então vou colocar assim Create Underline Terms Que é criar Categoria em inglês E vou dar um update Feito isso Já estaria pronto A ação Mas eu vou colocar aqui Também um redirecionamento Para que a pessoa Não fique perdida Que ele dê aquele Redirect na página Para que a pessoa Vê que de fato Deu certo Então vou colocar aqui Uma nova ação E vou escolher aqui Redirect to page Aqui no lapizinho Eu quero redirecionar A pessoa para onde Após ela clicar Em criar categoria Eu quero redirecionar Para a mesma página Ou seja Corrente page Certo Vou apertar em update E aqui estaria pronto O formulário Bastava apertar aqui Em publicar Não vou fazer isso Ok? Então vou vir aqui Vou voltar aqui Injet form builder E vou mostrar o formulário Que eu criei Que é esse aqui Esse aqui ficou com um rascunho E tem esse outro Que eu acabei de criar Então se você vir aqui Em editar Você vai ver que é exatamente O que eu acabei de fazer contigo Adicionar nova categoria Deu um nome Campo de texto Aqui no name Está terms Certo? E aqui na ação Call hook Create terms Ok? Aqui Redirect to page Mandando para o corrente page Ok? Feito isso Show Formulário está criado Agora aqui no chat GPT Eu gerei aqui um script Pedi para ele Gerei aqui um script Para fazer essa ação Você pode ver Que aqui no próprio código Ele já tem aqui A ação do jet form builder Que ele está aqui Jet form Jet tracinho form Tracinho builder Custom action Create terms Está vendo? Create terms Da onde que veio isso aqui? Veio justamente Daquele call hook Que a gente colocou Exatamente aqui Do call hook Está vendo? Jet tracinho form Tracinho builder Barra custom action Ou seja Criação de criar uma categoria Exatamente isso aqui Que está aqui no código Ok? E aqui ele puxou terms Está vendo? Aqui em terms É justamente o name Que a gente colocou aqui No nome da categoria Está vendo? Tem aqui terms Subi aqui Está vendo? Está aqui terms Certo? Então é justamente Esse nomezinho Que está aqui Ok? Aqui ele tem aqui O nome da taxonomia Aqui você vai colocar A categoria Que você quer permitir Que essa pessoa crie Ou seja Você vai colocar aqui A slug Da sua categoria Então por um exemplo Aqui eu quero Permitir que a pessoa Crie uma categoria De móvel Eu tenho aqui Essa taxonomia criada Categoria de móvel Você não vai conseguir Ver lá em cima Na URL Então eu vou mostrar Para você por dentro Aqui ó Já atingindo Taxonomia Aqui a gente tem Categoria de móvel Está vendo? E a slug É essa aqui Categoria do imóvel Certo? Então aqui No código Aqui ó Aqui E entraria o nome Da sua taxonomia Que você quer permitir Que a pessoa Adicione Certo? E aqui Onde é que está Termes Se caso você usou Outro nome lá E não termes Você tem que colocar Aqui também Ok? Lá no nomezinho Do campo E aqui No create Termes Também Se você usou Outro nome de hook Você tem que colocar Aqui também Então são esses Três campos Que você vai editar No código Se caso você fizer Diferente do meu Você vai editar Aqui o nome da hook Nome do campinho Que você criou No farm builder E aqui A slug Da sua taxonomia Ok? Feito isso Você pode copiar Esse código Esse código Eu vou disponibilizar Para você Obviamente Mas Feito isso Você vai copiar Esse código Vai vir aqui Em aparência No seu Editor Wordpress Aparência Editor de arquivos Do tema E vai pegar Aqui Functions.php Ok? Aqui em functions.php Vai descer Até o final Eu já tenho Eu já tenho ele Adicionado Da linha 245 Para baixo Está vendo? Adicionar ação Adicionação JetForm Builder JetForm Jet-form Jet-builder Custom Act Create Terms Que é justamente O hook Que a gente criou Se caso você mudar O nome lá Você tem que trocar Aqui Ok? Aqui Ele tem aqui Terms Ele puxa aqui Terms Ou seja O nome do campo Que eu tenho No formulário JetForm Builder E aqui Eu tenho a taxonomia Eu tenho a slug Da taxonomia Que eu quero permitir Que a pessoa Adicione Ok? Feito isso No demais Aqui do script Você não deve mexer Ok? Você vai apertar Aqui em atualizar E perfeito Cara Está funcionando Agora você só precisa Chamar esse formulário Obviamente Esse formulário Que você fez Com o JetForm Builder Onde você quiser Você chama ele Numa página Chama ele No account Onde você desejar O ideal é que você Mantenha ele junto Com o outro formulário Que você já Tem existente Que nem por exemplo Nesse de imobiliário Aqui Aqui por exemplo Eu coloquei aqui em cima Mas você poderia Tornar ele mais dinâmico Deixar o formulário Do principal De um lado Ou a função da pessoa Adicionar a categoria Do outro Aí o céu é o limite Você vai adaptar Esse conhecimento Aqui para a sua Necessidade Ok Feito exatamente O que eu te mostrei Pronto Está pronto Aqui você pode permitir Que a pessoa crie categoria Criar Top Categoria Um exemplo E aqui se eu apertar Em criar Ele vai dar um refresh Na tela Porque eu coloquei Para o corrente page Vai me jogar exatamente Nessa página Se eu descer Aqui está criado A categoria Criar top Categoria E detalhe Se eu vier aqui Dentro do painel Administrativo Do WordPress Você vai ver Que aqui em imóveis Categoria do imóvel Ele está aqui Todas elas criadas Bonitinho Está vendo Super teste Super teste 15 Quinta-feira Criar top Categoria Ok Então é dessa forma Que você vai fazer Para adicionar Categorias Usando front-end Somando Com o Jet Form Build Se você curtiu Essa aula Esse é um conteúdo Avançado Que estou disponibilizando Para você Gratuitamente Se você curtiu Me ajuda Seja recíproco Comigo Se inscreve No meu canal Ativa o sininho Das notificações Comenta aí embaixo Se você gostou Desse vídeo Deixa sugestões De novos vídeos E a gente se vê No próximo Super aula Desse canal Ok Um forte abraço E te vejo lá